Mais são as pessoas que desistem do que as que fracassam Pra fracassar é preciso tentar até o final Saiba que você é capaz, é possível Perdido no mundo pensando e correndo à procura da felicidade Me encontro em algum show lotado, ingresso esgotado em outra cidade Eles gritam meu nome, eles me pedem foto, eles querem saber minha idade Eu só quero gritar pro mundo que apesar de tudo ainda não é tarde Dê valor aos que te rodeiam, a meta é quem te odeia Aproveite o simples da vida, tipo uma criança brincando na areia O amanhã é ilusório, o ontem já não existe mais O teu presente é o que importa, faça a escolha certa e não olhe pra trás Hoje eu pago o preço, para e penso, já não corro, luto e venço Agradeço, reconheço, que a peste é salgada e que o clima é tenso Injustiça pro meu povo, pena de morte pra inocente Sempre fazem tudo de novo e quem sofre é a gente da gente Você é bem mais forte que teu vício O fim do poço é teu reinício Fique sabendo que não vai ser fácil Mas não é impossível Faça valer cada segundo 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 Ruma na cabeça Passei só pra dizer que você é capaz Tua guerra interna agora pede paz Não faz sentido desistir da vida Mas pra quem desiste pelo visto faz Meu verso é um encorajamento pra te fortalecer nesse momento Às vezes num livro tu encontra força Talvez esse rap seja um livramento Nas mãos de Deus eu instrumento Lavado e redimido pelo sangue Cês preocupado com o vestimento Uns nem tem o que vestir mano, isso que é punk Minha vida aparece até um oceano Transporto vitória até o fim do ano Vejo meus irmão fazendo o que eu faço Cê não vai me ver vacilando Passei só pra dizer que sou do tamanho do meu sonho Tenho todo o tempo do mundo Mas o tempo é curto demais Sabendo que eu mudei de vida com as frases que eu componho Cês um dia me intimidaram, mas agora mano não mais Passei só pra dizer que você é do tamanho do teu sonho Cê tem todo o tempo do mundo, mas o tempo é curto demais Sabendo que eu mudei de vida com as frases que eu componho Eu suponho que um dia me intimidaram, mas agora mano não mais Faça valer cada segundo 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 Sem esforçar, nem se pensa, faça Ninguém é mais ou menos importante que ninguém Talvez você saiba, mas talvez o tempo tenha feito com que Isso não seja mais verdade, eu Seja presente na tua vida Você é capaz, é possível